Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Eu estou aqui com as minhas irmãs Maria de Fátima e Maria Cecília e bom, eu queria trazer elas aqui para elas falarem um pouquinho para vocês do que elas hajam de Cuba porque vocês sabem que criança nunca mente, né? Então vamos começar com a Fátima. Ela veio para o Brasil com 5 anos. 5 anos? Então, ela se lembra, né? Ela tem algumas lembranças de Cuba. Então, me conta, tipo, o que você lembra de lá? Como que era a escola? Pessoal, uma coisa, não foi nada combinado, a gente está aqui improvisando porque vocês sabem que criança sempre fala a verdade, então acho que ia ficar muito melhor espontânea, né? Vindo das lembranças dela mesmo. Então, Fátima? Bom, a escola, ela era tipo caindo aos pedaços. Eu lembro. Vai. Ela era, assim, muito caindo aos pedaços e também quando, tipo... Olha para a câmera, linda. Quando a gente estava na hora do lanche, tipo, lá, eu sempre trazia meu lanche, né? Porque lá não dão lanche. E as minhas professoras sempre me pediam lanche, assim. O meu também. E aí, o que... Mas que professora é essa? Meu Deus! O que você, assim, vê que em Cuba não tem, que aqui tem? Tipo, você sempre comenta na internet. Ah, liberdade de expressão. Uma das coisas é liberdade de expressão. Até uma criança, gente. Até uma criança fala isso. E a internet, você que sempre está brincando e jogando, né? Na internet. Nossa, lá não tinha Facebook, né? Não tinha lá. Não era muito boa a qualidade. Não tinha nada, né? Google, nada. Eu ia dizer isso! Aí, Cecília. Bom, a Cecília, ela é brasileira. Ela nasceu no Brasil, né? Então, ela vai comentar um pouquinho com vocês sobre o que ela já ouviu falar sobre Cuba. E aí, Cecília, você gosta de Cuba? Você quer morar lá? Eu não sei, não sei, não sei. Não sei! Sei! Porque na internet não tem nada. Tipo, não tem nada, nem comida. Mas não tem comida, né? E vocês acham que essa coisa de eu comer, tudo que eu vejo pela frente, tem alguma coisa a ver com a fome que eu passava em Cuba? É por isso que ela estava... É por isso que ela me curtiu. É por isso que ela come... É trauma, tá, gente? É trauma. Meu Deus. Mas eu estou aqui há cinco anos e ainda o trauma não passou. Eu continuo comendo aquele louco. É trauma que vai durar para sempre. E a Cecília, gente, ela sempre fala que ela quer ir morar em Cuba. Eu não falo isso. Pode sair para lá. Bom, é isso. Então, vocês não gostam do governo... De Cuba, vocês gostam, né? Mas o que vocês não gostam é do governo cubano, né? Que fez tudo isso com o nosso povo. Cuba tinha muitas coisas assim para ser um país de primeira classe, primeira qualidade. Nossa, tá prendendo essa menina, que orgulho! Então é isso, pessoal. Eu queria que elas, né? Que vocês ouvissem o testemunho delas. Elas estavam com vergonha, não falaram quase nada. Mas quando elas estão sozinhas comigo, elas falam, 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 falam que não param. Fala, 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 fala... Então, é isso, né? Vocês odeiam os Castro. Eu odeio os Castro. E todos os socialistas. Obvio. Odiamos os Castro. É isso, pessoal, as três irmãs. E é isso, então, né? Cecília, brasileirinha. Não gosta de Cuba, não gosta dos Castro, né? Não. Então, você não vai ir à Cuba até eles não caírem. Você não vai conhecer suas origens até eles não eliminarem. Não, não vou. Não, você não quiser, porque não cai. Espertinha, né? Teve a sorte de nascer num país democrático. Muito bom. Bom, pessoal, é isso. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtirem, por favor, que é muito importante para o canal crescer. E compartilharem com seus amigos, principalmente os esquerdistas, tá? Os amigos esquerdistas de vocês. Vocês compartilham para eles ficarem bem com raiva, entendeu? É isso aí, pessoal. Você despensa, vocês? Tchau! Beijos!